Olá, crianças pequenas! Olá, crianças grandes! Olá, adoradores de bolo! Nossa, Tolkien gostava de um bolo, né? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao Tolkien Talk Kids! E é com muita empolgação que hoje eu começo uma nova série de histórias por aqui. Só que dessa vez, o rolê não vai ser pela Terra-média. Vai ser lá por Feéria. Sim, sim! Chegou a hora de contar a história do livro Ferreiro do Bosque Maior. A última história, escrita por J. R. R. Tolkien. Esse é um quadro mensal aqui no Tolkien Talk, que vai ao ar da primeira terça-feira do mês, sempre ao meio-dia. Então a minha sugestão é que você se inscreva neste canal, que você ative as notificações, que você dê um like neste vídeo, que você deixe um comentário aqui bem mágico pra eu ler. Então chega de falação e vamos começar logo a história? Vamos! Era uma vez uma vila. Para os que têm memória comprida, não faz tanto tempo assim. E para os que têm perna comprida, não ficava tão longe. Essa vila se chamava Bosque Maior, porque era mais comprida do que Bosque Menor. Mas mesmo assim, nem era tão grande. Mas era muito próspera e muitas pessoas viviam ali. Pessoas boas, pessoas más, pessoas meio a meio, como em qualquer lugar, né? Bosque Menor era uma vila conhecida ali na região, famosa pelas habilidades de seus profissionais em seus ofícios, mas também muito conhecida pela sua culinária. Lá tinha uma grande cozinha que pertencia ao conselho da vila. E o mestre Cuca era uma pessoa muito importante. A casa do mestre Cuca e a cozinha ficavam ao lado do grande salão, que era o maior, mais antigo e mais bonito prédio daquele lugar. Era todo feito de pedra e madeira muito bem cuidado. Mas não era mais pintado ou folhado a ouro como era antigamente. Lá nesse salão, os moradores da vila se encontravam para debates, festas públicas, reuniões familiares. Então, imaginem, o mestre Cuca vivia muito ocupado, porque ele tinha que sempre preparar o prato adequado para cada situação. E, de todas as festas que tinha por lá, tinha um festival, que era o mais esperado por todo o mundo daquela vila. O único que acontecia no inverno. Ele durava uma semana. E no último dia, durante o pôr do sol, tinha uma folia chamada A Festividade das Boas Crianças. Mas não muitas crianças eram convidadas. De qualquer modo, era meio por sorte que uma criança era convidada para a festividade dos 24. Porque acontecia só a cada 24 anos e apenas 24 crianças eram convidadas. Obviamente, algumas que deveriam ser convidadas não eram. Outras que não mereciam ser convidadas eram, por engano. Porque é assim que acaba acontecendo. Não importa o quão cuidadosos sejam os organizadores do evento. E para aquela ocasião tão especial, todo mundo esperava que o mestre Cuca desse o seu melhor. E, além de muitas outras coisas gostosas que ele devia preparar, fazia parte da tradição que ele fizesse um maravilhoso, um incrível, um delicioso bolo. Mas não era qualquer bolo. Era o grande bolo. E tinha que ser realmente maravilhoso. E se fosse, o Cuca seria sempre lembrado. Porque, né? Dificilmente um Cuca durava tanto tempo na sua função a ponto de fazer um segundo grande bolo. Um belo dia, o Cuca reinante da época, para surpresa de geral, anunciou do nada que precisava de férias. E foi embora. Isso nunca tinha acontecido antes. Ele ficou um tempão sem dar notícias. E só meses depois ele voltou. E voltou bem diferente. Ele sempre tinha sido um homem bom. E adorava ver as pessoas se divertindo. Embora ele mesmo fosse assim, mais calado, mais sério. Mas agora, o Cuca estava completamente mudado. Estava alegre, cantarolante, sempre fazia coisas engraçadas nas festas. Muito diferente do que se esperava de um mestre Cuca. E, além disso, ele não voltou sozinho. Voltou com um aprendiz. Aí sim, o pessoal da vila ficou pasmo. Mas não ficaram espantados com o fato de mestre Cuca ter um aprendiz. Isso era normal, na verdade. Sempre foi assim. O mestre Cuca escolhia um aprendiz. E, aos poucos, ia ensinando para ele tudo o que sabia. E, à medida que envelheciam, o aprendiz ia assumindo cada vez mais o trabalho importante da cozinha. De modo que, quando o mestre Cuca se aposentasse ou morresse, lá estava o aprendiz. Prontinho para se tornar o mestre Cuca da vez. Até aí, tudo bem. O lance é que este mestre Cuca nunca tinha escolhido um aprendiz. Ele sempre dizia Vou escolher um assim que encontrar algum que sirva para mim. E ele trouxe um mero garoto. Não um menino da vila. Ele era mais doce que os meninos dali. E mais rápido. Tinha a fala mansa e era muito educado. Mas, era ridiculamente jovem para o trabalho. Parecia que nem tinha chegado na adolescência ainda. Mas, escolher o aprendiz era uma tarefa do mestre Cuca. E ninguém tinha o direito de interferir nisso. Então, o menino ficou. E ficou morando na casa do mestre Cuca, até ter idade suficiente para ter a sua própria casa. E as pessoas logo se acostumaram com ele por ali. Ele até fez alguns amigos. O mestre Cuca e os seus amigos o chamavam de Alf. Mas, para todo o resto da vila, ele era um pupilo. E assim o tempo passou. Passou. Passaram-se três anos. Numa manhã de primavera, o mestre Cuca tirou o seu chapéu alto e branco, dobrou o seu avental limpo, pegou um cajado, uma pequena bolsa. E quando não tinha ninguém olhando, ele se despediu de Alf. E foi embora. Adeus por hora, Alf. Deixo você para conduzir as coisas da melhor forma que puder. O que é sempre muito bem. Desejo que dê tudo certo. Caso a gente se encontre de novo, espero saber de tudo. Conte a eles que eu saí de férias outra vez. Mas, nesse caso, não devo voltar. E aí rolou uma agitação na vila. Todo mundo ficou louco da vida quando soube disso. Mas isso é coisa que se faça? Mas que absurdo! Fazer um negócio desse sem dar nenhuma explicação, nenhum motivo, não deu nem tchau. O que vamos fazer sem um mestre Cuca? Como vocês perceberam, em nenhum momento eles cogitaram fazer do pupilo um mestre Cuca. Ele até já tinha crescido um pouco, mas ainda parecia um garoto. E também só estava naquele cargo há três anos. E depois de muito debate, muita conversa, sem terem encontrado ninguém melhor, eles escolheram um homem da vila que sabia cozinhar o básico. Carvalheiro era o seu nome. Quando ele era mais jovem, ele ajudava o mestre Cuca em dias de muito trabalho. Mas o Cuca nunca tinha gostado dele o suficiente para fazer dele o seu aprendiz. Mas agora, ele já era um homem, casado, com filhos e muito cuidadoso com o dinheiro. Pelo menos, ele não vai embora sem dar notícias. Comida medíocre é melhor do que nada. Ainda faltam sete anos até o próximo grande bolo. E espero que ele dê conta disso. Agora, Carvalheiro ficou muito feliz com o rumo que as coisas tinham tomado. O sonho da vida dele era ser mestre Cuca. E ele sabia que ia dar conta disso. Várias vezes, quando ele ficava sozinho lá na cozinha, ele colocava aquele chapéu alto e branco de mestre Cuca e ficava se olhando no reflexo da frigideira e dizendo Oh, como vai, mestre? Nossa, esse chapéu lhe caiu muito bem. Parece até que foi feito para você. Mas bom, as coisas correram razoavelmente bem no começo. Carvalheiro dava seu melhor e tinha pupilo para ajudá-lo. Na verdade, ele ficava lá observando o pupilo trabalhar e aprendia muito com ele. Mas ele jamais admitiria isso. E o tempo passou. E já estava chegando a época da festividade dos 24. E Carvalheiro teve que começar a pensar no bolo que ele iria fazer. Fingia que estava tudo bem, que estava seguro. Mas lá dentro, lá dentro mesmo no fundo do coração, ele estava muito, muito, muito preocupado. Tudo bem que agora ele já tinha sete anos de experiência como o Cuca e tinha dado conta das comidas e bolos de todas as outras festas. Mas também sabia que o grande bolo era outra história. Era um bolo muito esperado e deveria satisfazer não só as crianças, como também os mais severos críticos. E, além do sabor, eles esperavam que o bolo tivesse algo de super diferente. Não que fosse só uma cópia do bolo anterior, sabe? Então, Carvalheiro pensou um tempão e decidiu que o bolo deveria ser muito saboroso e muito doce, todo coberto de glacê. Pupilo tinha uma mão muito boa para glacê. O bolo vai ficar lindo e férico, pensava ele. Fadas e doces eram as pouquíssimas coisas que ele sabia sobre crianças. E pensando nisso, ele teve a ideia de colocar uma boneca bem no alto do bolo, toda vestida de branco e com uma varinha mágica na mão. Mas quando ele começou a separar os ingredientes, ele se deu conta de que ele não sabia muito bem o que deveria ir no grande bolo. Ele estava procurando algumas especiarias ali pela cozinha quando ele se lembrou de uma caixa que o antigo mestre Cuca, aquele que foi embora do nada, guardava suas coisas para bolos especiais. Depois de uma rápida busca, ele encontrou a caixa. Soprou a poeira da tampa e abriu. E ali, sabe o que ele encontrou? Um monte de coisa velha e mofada. Só que num compartimento no canto da caixa, ele encontrou uma estrela. Era pequena, mais ou menos do tamanho de uma moeda de dez centavos. Ela até parecia de prata, mas estava toda suja e enferrujada. Ele ergueu a estrela contra a luz e disse Engraçado. Não, não é engraçado. Respondeu uma voz atrás dele. Era Pupilo que nunca tinha falado com ele daquele jeito. Quer dizer, Pupilo quase nunca falava. Mas Carvalheiro não entendeu nada. O que você quer dizer, meu jovem? O que quero dizer é que não é engraçado. é encantado. Vem de féria. É uma estrela fata. Você está falando que... Era só o que me faltava. Féria. Ai, as crianças da festa vão morrer de rir quando eu contar isso. Que indícola. Então, o mestre Cuca decidiu que ia colocar aquela estrela na massa do bolo. E junto com ela, colocaria também algumas moedas para surpreender os 24 convidados. Esse realmente era o tipo de coisa que divertia muito as crianças da vila. E, no tempo certo, o bolo foi feito, assado e confeitado. Principalmente por Pupilo. E assim, chegou o grande dia. O grande bolo ficou no meio da enorme mesa, rodeado pelas 24 crianças com suas 24 velas. Era lindo de se ver. E o bolo era alto e se erguia até formar uma pequena montanha. Tinha árvores por toda a encosta e na ponta do bolo tinha uma linda figura, toda de branco, numa perna só, assim, como se estivesse dançando. E na mão, ela segurava uma fina varinha de gelo que fazcava a luz. Feita por Pupilo, claro. E as crianças ficaram de olhos arregalados e boca aberta olhando pro bolo. Pupilo e o mestre Cuca estavam ali, presentes na festividade. E antes de servirem o bolo, o mestre Cuca falou. Eu deveria contar a vocês, meus queridos, que dentro deste adorável glacê tem um bolo feito de muitas coisas boas pra comer. Mas, do mesmo modo, bem misturado nele, estão várias coisinhas bonitas, badulakes, moedinhas e não sei o que é mais. Há 24 no bolo, então deve haver uma pra cada um de vocês, se a fada rainha jogar justo. E, ah, eu ia me esquecendo, há 25 nesta noite. Há também uma pequena estrela de prata mágica, especial, ou algo assim. Como diz o Sr. Pupilo? Então, tenham cuidado. se vocês quebrarem um de seus belos dentes da frente com ela, a estrela mágica não vai consertá-la. Mas, suponho, que encontrá-la seja algo especial, digno de sorte. Ah, sei lá. Era um bolo gostoso e ninguém reclamou. O único defeito era o tamanho. Poderia ter sido melhor. Deu assim um pedaço grande pra cada criança e não sobrou nada. quem quisesse repetir não podia. E os pedaços também foram desaparecendo dos seus pratos e, vez ou outra, apareceu uma moedinha aqui, um badulak ali. Alguns encontraram um, outros encontraram dois, outros não encontraram nenhum, porque a sorte é assim. E quando todos os pedaços foram devorados, nem sinal da estrela. O Cuca achou que podia ter derretido e ficou rindo da cara do Pupilo dizendo Olha, a estrela mágica voltou para o reino das fadas. Mas Pupilo não achava a menor graça. De qualquer forma, a estrela era de prata e realmente era uma estrela fata. O aprendiz não se enganaria com um negócio desse. E o que aconteceu foi que um dos meninos que estava lá engoliu a estrela sem perceber. E a estrela ficou lá, escondida em algum lugar que ele não pudesse sentir. Pois era assim que se esperava que ela ficasse. E ela ficou lá por um longo tempo, até que finalmente o seu dia chegou. e aí o seu dia ficou lá e aí o seu dia o seu dia